Casal termina em mulher esfaqueada, coisa de covarde, aí é coisa de covarde, não é verdade? Corre dela, rapaz, mas não esfaqueia a mulher, corre dela, será que você é casado, esse casal? Certinho, tudo certinho, tem filho dentro, corre dela, rapaz, corre, correr de esposa não foi mal, o negócio é correr de marmanjo, de marmanjo tu não corre, aí de marmanjo ele corre, de marmanjo ele corre, mas da mulher aí dá uma de macho dentro de casa, bota no ar para ver a matéria, vem de Joinville, é o Aguinaldo Luiz que conta para nós, conta Aguinaldo como é que foi? Guarnições do 8º Batalhão da Polícia Militar foram deslocadas na rua Vicente Celestino, bairro Comasa, zona leste de Joinville, próximo às 5 horas da manhã dessa sexta-feira. No local, uma mulher vítima de tentativa de homicídio foi encontrada caída em plena via pública. Segundo informações passadas à polícia, o fato ocorreu depois de um desentendimento com o marido, que descontrolado agrediu a companheira e ainda tentou contra a vida dela, desferindo pelo menos 13 golpes de faca. Socorristas do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram mobilizados no atendimento a Sueli Padilha, de 37 anos. Chegada no local, a vítima estava ao solo ainda, com bastante sangramento, aproximadamente foram seis ferimentos de arma branca. Ao lado de Sueli estava o filho, de dois anos e oito meses, e um cachorrinho. Os dois ficaram o tempo todo ao lado da mulher, até a chegada da polícia e dos socorristas. O cachorro estava atento a tudo o que acontecia. Veja o desespero do animal a hora em que ela era colocada na ambulância. A impressão que ficou era que o cachorro queria entrar na ambulância. O menino também recebeu atenção especial. A organização, enquanto tentava pegar dados, melhores dados sobre a feminina do que aconteceu, o cachorrinho, ele tanto que protegia a mulher, que é a dona, e a criança de dois anos. O cachorrinho sempre ao lado da ambulância e observando o tratamento sendo feito para a patroa, a dona. Informações que levem à detenção do suspeito da tentativa de homicídio, a polícia deve ser comunicada. O cachorrinho